Senhor Presidente, não tem o único problema. O problema também é a integridade. Ele vai me limitar a minha mesa agora que não é para o senhor Ben e Zivinger. Senhor Presidente, o senhor Zivinger está metido em um escândalo atrás do outro e a base de você me deve entregar um mochão de desconfiança contra o senhor Zivinger para a sua primeira coisa. O senhor Zivinger adorou a aprovação do senhor Roberto Rincón para expandir seu terreno de Erfbach sem busca de conselho. Ele vai dar uma instrução de instrução de Erfbach. Depois também o Zivinger, ele vai dar uma instrução de IASA para o senhor Rincón 30 sem seu permissão. O Zivinger, ele vai dar uma instrução de IASA também. Não tem a prova aqui não. Depois, não tem outra prova que o Zivinger mudou a fronteira. Corbão, departamento de abisca valor e terreno de caia de 1.500 florins para 40 metros. Ele também, o Ben, ele a escrape e também para 95. A toda a ministra de infraestrutura, jamais vou levar a tribir a cinco-se assim. Então, se segue um veredicto de juiz de fecha de 13 de anuário que há aqui, de qual um juiz imparcial, ahai, que o Menester quita a foto e que sua firma agora considera como um crabe. Depois, um outro veredicto, 21 de anuário de 2016. Também o juiz de bolha e pediu que o Menester a foto ante o caminho que te avisa que o Menester não tem respeito para os direitos de Estado, senhor presidente. Ante não ser referida a mim, um outro veredicto, mais bem, quando a de 2013, o caminho que o juiz chega na imensa conclusão. Senhor presidente, o Menester aqui está fazendo demasiado escândalo e problema atrás de outro e acima, e não porquê, como o Menester, senhor presidente. Para nós for solucionar, é problema na integridade, e nós temos que solucionar, nós temos que pôr um paro na todo escândalo na aqui, que tem rote de gabinete de Mike Eymann. Pensei, nós temos tantos anos de brindar para diferentes leis que eu vou introduzir. Entre outros, é só um financiamento de partido na política, e agora não sabe quem está financiando, e nós podemos desesperar, senhor Rincón, a financiar a VPC, ou não? É um screening de governante, senhor presidente. Não via Google, mas um screening real de governante, e não tem muita ideia, não é? A gente tem que sentar aqui, não. Introdução do Ombudsman, também é que o turismo de dano para entregar queijo, e aceita algo da dano que o parlamento de uma iniciativa está ganando. Nós precisamos de um código de conducta para menester, para evitar qualquer dúvida que o governante está privilegiando a amigos, a família, de maneira que não se miram até os últimos cinco anos. Outros países no reino, todos os que estão emplazando, estão a roubar sua falta. E nós todos sabemos, senhor presidente, que corrupção é aqui que tem bom de gabinete, mas é aí, mas o que contribuiu na mega deve grande do nosso país. Mas outras devem ser pagos, de favor que o ministro da Mestre Ramos se não tem diferentes sponsors de campanha, a endeudar o país que deforma ele, senhor presidente. Agora, como eu me vejo, quanto viaja, nós entregar aqui dentro de uma moção de desconfiança, eu vou te apontar um mês e verá o parlamento que ele toma o seu mês na sério. Pero o ministro Benis e Vengar, não tem somente um viaja, senhor presidente, ele desviar de seu próprio manejo, desviar de reglamento. O juiz na três ocasiões avisa que o ministro aqui é o acto de voto. Toma o ministro da Mestre, o juiz faz trabalho para nós no parlamento, agora quita nós no parlamento, para tomar responsabilidade e põe consequência na exaque, senhor presidente. Obrigado. Obrigado. Obrigado.